Um homem de 59 anos foi assassinado a golpes de faca dentro de casa durante uma tentativa de roubo na cidade de Pedra Azul, no Vale do Jequitionha. Um adolescente de 16 anos, que é vizinho da vítima, foi apreendido e confessou tudo. O jovem disse à polícia ter entrado na residência de Aguilardo Ferreira de Souza duas vezes no mesmo dia, após pular o muro. Na primeira invasão, o imóvel estava vazio e o rapaz furtou dois celulares para pagar dívida de drogas. Horas depois, o jovem retornou porque a dívida, segundo ele, não havia sido quitada totalmente. Desta vez, a vítima estava em casa. O adolescente disse que, usando uma faca, ordenou que o homem repassasse o dinheiro. Ele recusou e foi atingido várias vezes. A perícia da Polícia Civil constatou o ferimento no abdômen, no peito e nas costas. O corpo de Aguilardo foi encaminhado ao IML de Teoflotone. Parentes da vítima contaram à polícia que o aposentado morava sozinho e tinha problemas de visão.